Música Agora é minha vez Te garanta eu, Luminho Assim todo esse tempo Só te bajulando Você só me pisando E eu me humilhando Agora é minha vez Só te maltratar O que eu passei Você também vai passar Porque você mexeu brincando comigo Oh Oh Agora já tem outro em seu lugar Você me fez sofrer Você me fez chorar Agora tá pedindo pra voltar Você me fez sofrer Você me fez chorar Agora tá pedindo pra voltar Você me fez sofrer Você me fez chorar Agora tá pedindo pra voltar Você me fez sofrer Você me fez chorar Agora tá pedindo pra voltar Eu 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 Eu